De verão da Steam, né. Verão não, né. Não, é de verão, sim. Sei lá, é uma emoção de férias, né. Aí o Dark Souls vai estar na emoção, com certeza. Vai dar 5 conto. É, o Dark Souls 1, mas você compra por 5, 10 conto. Com certeza. Olha o quanto quiser. Eita caralho, passou por dentro da porta. Ó. Esse poder do bruxo aqui tá bolado, o cara tá passando por dentro do gráfico, mano. Bruxão 3? Caralho, o cara passou pela porta, maduca. Não é possível uma coisa dessas. Vai dar aí, filho. O gordo tá combando. Ó, o gordo tá arrogante. Só falta comer o pau do outro. Vixe. É sim, Mike. O G2A é confiável, mas a G2A, ela tem um... Ela ganha dinheiro como, na verdade, um seguro, né. Porque são várias lojas que vendem através da G2A. Aí você paga um seguro lá que custa, acho que, 2 dólares, que é 100% de garantia. Se você não receber isso aqui, ela te ressarce. Mas assim, velho. É difícil, velho, isso acontecer. O quê? Não, porque... Tá ligado a G2A, a loja? Sim. Então, eles têm um seguro, né. Tipo assim, retiro na compra, né. Por exemplo, tem aqui e lá, por exemplo, 3 dólares. Eu me estressando. Aí você vai fechar a sua compra e se você acrescentar esse seguro, os caras garantem... Se você não receber aqui... Sim. Eles te dão o dinheiro de volta, velho. Aí é mais... Acho que é uns 2 dólares, uma coisa assim. Tem live? E aí, Mari? Um abraço pro Geraltopunk. Estante de serigrafia. Aí dentro do Ramone. Essa é a forma deles de ganhar o dinheiro, velho. Viu aí, Celso? O quê? Mandei aí no... Eu não lembro de ter falado com o Pedro Caldas... É que eu já... É que eu tô matando... Eu tô matando a porra do... Do carinha de boletário, ela lixo. Quero pegar logo a chave do Mazoléo. Esse cara tá matando um puta porra. Ah, tá. Pera aí. Pera aí, Lucas Santos. Eu não quero nem saber. Eu mato NPC todos. Quero que se foda. Pô, o Lucas Santos pediu pra eu ler um comentário dele aqui, velho. Pera aí. E o Boca e o Celso só falam de interpretação, interpretação. O cara... Desceu aqui, velho. Quem fala de interpretação? Pera aí. E o Boca e o Celso só falam de interpretação, interpretação. Esquece que não existe apenas um modo de se interpretar a um. Só isso a dizer. Não sei quem falou, mas pegou a cara puxa e vestiu, hein. O Lucas Santos. Ah, tá. Beleza. Foda-se, eu vou parar de usar. Quando você usa uma poção, mano, e o tóxico fica com o estado alto, a cara do... Do Jout fica toda boa, toda cheia de veia, toda estranha, velho. Caralho. Parece um zumbi, velho. Vira o... Caralho, velho. Vai tomar louco. Morri. Caralho. Rodrigo Zaza. Um passa pano e outro deturpa tudo que é dito. Mas isso... Mas isso já foi ele... Já foi ele mesmo que disse isso ontem. Que tem canal e família e não pode ficar a hora se fudendo no game. Não. Vou precisar que você pague adiantado. Os caras tão querendo provocar, velho. Sacanagem. Vou falar de uma. É, o pessoal é que fica falando que... Não, velho. Meu mesmo falei hoje mais cedo. Vamos provocar o Celso, menos o Will. Mas, que provocação? Eu falei de uma carta pra vocês aqui, mostrei... Mostrei pra vocês aqui como... Como é que os caras tão vendo isso aí? Não, não. Os caras tão falando do lance do... Não, não. Alguém levou isso pra eles, porque eu nem falei nada sobre eles, entendeu? Tem duas pessoas que eu não menciono mais e não troco mais ideia, entendeu? Ah, pode criar aí. Eu não sei. Então, eu já não troco mais ideia. Eu não falei nem com eles, nem me dirigi a pessoa deles. Alguém tá lhe falando essas coisas pra lá, então. E não fui eu, que eu não fui provocar ninguém. Eu mostrei pra vocês, eu falei com vocês aqui. Não levei nada pra ninguém, tá ligado? Que que foi, Gabriel? Caraca. Pô, mano, eu saí da live uma tempo que eu não sei o que que rolou, mano. É, eu acredito que não tem mais que ser dito nada, tá ligado? Nossa, cara. Se as pessoas ainda tão se mordendo e se doendo com isso, aí é problema delas, tá ligado? A terceira dama nada exigeira, né? Olha, caraca, como é tudo isso, cara? Vai se foda aqui, o que que ela tá usando? De manhã bem cedo... Chacan, blendinho, manda um beijão pro meu pênis. Vai tomar no cu, rapaz. Ah, amanhã ele vai de boca. Ele dá beijadão, vai de boca logo. O que é isso, Bruno? Nossa, mano. Não, Gabriel, quando é zoeira a gente deixa rolar, mas eu não fico... Depois que esse negócio saiu do nível da zoeira, eu não fico... Pondo fogo na parada, não. Estigando a... A trita não vem. Eu não sei nem do que vocês tão falando. É, então. Eu também nem comentei nada sobre isso. Não sei... Tem gente que não larga o osso. Aí já... O problema não é meu, tá ligado? Chega de baboseia. Aqui estou. Aqui! É, deixa quieto. É, deixa quieto. Eu não tô falando nada. O Rafael disse pra chamar de novo aí. Tá jogando de monçoso, seu Steiner? Eu tá. Tô jogando sim. Você tá no game mais 7 já? Não, mais 7 não. 6. Porra. Você ainda pretende pro mais 7? Talvez, mano. Não sei ainda, viu? Falar a verdade. Se eu conseguir... Se eu conseguir ficar puro e white, eu já paro aqui, tá ligado? Que aí você vai platinar? Não. Não. Não é platinar, tá ligado? Aham. Não é platinar. Eu só quero... Pra poder pegar um tal de Friends Ring, eu tenho que fazer isso, né mano? É. Eu tenho que ficar puro e white. Aí que tá. Eu tô... Lembra que eu falei? Eu cheguei a comentar onde? Que eu tô fazendo isso agora, pro mais 6 que eu tô fazendo isso pra poder pegar. Que foi mó treta. Mó treta, tá ligado? Eu devia ter feito isso antes. Ficado puro e white no início, matado só os Black Phantom e já era. Existe um coisa que é puro e black. Mais fácil, né? Depois que você vira puro e black é foda, velho. É, porque aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a tendência do mundo ficar black, matar todos os bichos vermelhos lá, os caras embaçados, pra aí ficar puro e white você. Tudo tem que ficar negro e aí você fica puro e white, o seu personagem. E é isso que dá trabalho. E agora eu tô mais 6, imagina o trampo que vai dar pra matar essa porra desses bichos aí. O Siviru já tinha matado antes, então de boas. Mas agora tem que fazer com todos, né? Vai ser foda. Deixa eu ver o off do chat que eu tô... Beleza, deixa eu ler um comentário aqui. Tio Muguês, tem gente que não larga o osso e o Bruno que não larga o pênis. Nossa senhora, cara. O Celso Gabriel Sama tá perguntando o que vai ser sua live de sábado. Eu ia digitar, mas ele perguntou. Eu vou fazer uma... Por enquanto tá dando a live do Dream Quest, tá ligado? Dream Quest que tá ganhando. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, eu tava com uma poção, eu fui usar outra pra recuperar meu HP como nível de... de... de tóxico no sangue dos Hells que tava muito alto. Em vez de servir como encher energia, ela serviu como veneno, velho. Aí eu morri Que merda, véi Nós estamos com um delay aí de uns 3, 4 segundos, né, véi? Porque o cabo de falar aqui já aparece pra vocês Porra, amigo Esse delay tá uma maravilha Nós estamos com um delay de 4, no máximo 5 segundos, véi Pô, Pedro Caldas, você falou que joga há 30 anos aí Nunca comprou nada original, é isso que você tá aqui nem falando, hein, véi? Caralho O cara é foda, hein? Pica grossa Não sei, às vezes ele tava discutindo ali outra coisa que quis dizer, né? Casador é uma discussão, nunca vi Mas ele falou com o Caroy e o de 179 Nem eu, nunca comprei original em nada E olha que jogo há 30 anos Não sei Crayjack.br, fala Ramone Cheguei Fala aí, alguém puxa o Erley aí no bagulho Erley Consigo escutar, não Alguém puxei ele aí Vai cão, hum Bruno disse que o Pedro Caldas tem pica grão, só é impressão minha Vale porra não, mano Ele vai se foder Que isso, filho Ah, não acredito Que isso Caraca, o cara ganhou guijá la roda Meu Deus, não acredito Vai cão, Ramone, você pretende emagrecer Pra que, filho? Pra que, filho? Tá passando pela porta? Eu como você pela janela, mano Não, que isso Vai se foder Chegou Que merda Chegou a maconha na favela Maconha É, tá estourando roxão que soltaram o balão Caralho, velho Ô, Rafferox, isso não acontece comigo não, velho Tá perguntando se acontece de vocês escutarem outro áudio no Twitch Como se fosse de outra live Meu amigo, eu nunca ouvi falar disso aí não, velho Também não Nossa, o delay tá baixinho mesmo Tá uma maravilha esse Twitch Pra onde ele foi? Michael, é foda É foda, Michael Eles não confundem É o Adilson que tem down E não sabe ler direito os nomes Caralho, o pessoal pode meter o pé, dormir, tudo Caralho, o pessoal pode meter o pé, dormir, tudo Eu tô... Eu acho que eu tô jogando aqui, velho Tô... Eu tô jogando aqui, velho Tô bolado aqui, vou matar alguém Idem Eu tô até mutado aqui, que eu tô no rage aqui, né, sabe? O Rafferox, pelo Rafael? Do lag? É, isso. Opa, opa, carpeado. Tá um body bomb, pessoal. Saiu da conf, Rafael? Sim, tá foda. Tá foda, vai passar. Ele bugou pra ele. Bugou pra ele, deve ser. Se tá foda aí, nem entra pro Bandeira de Ferro. Pra onde ele foi? Tirei aqui. Porra, depois do cara que quebrou a quebra gelo, vai te bruder. Bandeira de Ferro, eu tô no level 5 já. Caraca, é um foda, hein. Porra. Eu joguei mais o Bandeira de Ferro do que o modo campanha. Caraca, eu tô indo pro 3 ainda. Sabe, sabe aquela... Fala aí, seus putos. É... Fala aí. Monar... Nova Monarquia? Sei. Então, pega as armas lá de boa agora. Caraca. E aí, cara? E aí? Cara, vocês já tomaram... Cantina das Trevas alterado, velho? Cantina da Serra, vinha. Ah, não. Caralho, tô com dozes de cabeça da porra, velho. Então, Otávio, eu... Eu vou ver o final que a gente conseguir fazer... Vai ser esse aí mesmo. São 36 finais diferentes, né? Que? Não deu isso, cara. Quantos finais? 36. Caraca. Sério? Ah, vai tomar por sério isso. Nossa, o 2 era 16, velho. O que? Eu dei o índio? Sim. É bom que depois eu vejo qual vai ser o seu final aí. Partido, vou pra outra, vou pra outra. Porque no 2 tinha tipo assim, né? Tinha vários finais, mas... Mas varia besteira. Eles diziam que tinha um final verdadeiro, né? Pô, Samuel, mas eu tô achando que é que nem reverente. Tipo, varia besteirinha e fala que pode ser um final a mais. Ah, geralmente é, velho. Vamos! Tipo, algum personagem secundário que morreu, ou alguma coisa do tipo. Ah, é sim, velho. Não, mas é isso mesmo. Aí tem um final que, que nem você falou, tem um final real realmente. O resto é alteração básica. É, o The Witch, ele tem uns finais, assim, que mudam bastante, assim. Não os, por exemplo, o 2, os 16, mas pro cara que foi um filho da puta o jogo todo, aí tem umas consequências bem diferentes. Mas, o cara que foi muito bom também, tem outras consequências e tal. Mas, e tem essas coisas, essas nuanceszinhas aí. Um personagem que morre, outro fica vivo. Um que vai embora, outro que fica. Eu duvido também, por mais que os caras sejam foda, que eles fizeram 16, não é 16, não é 36, né? Porque Heavy Rain é o que eles anunciam, acho que são 15 finais. E o que altera é coisa besta. Deixa eu ver, Otávio, Ramoni, cuidado com o final, são 36 tipos diferentes, tá, abraço. Não, por isso, eu falei com ele. Ah, você tá dormindo, filho? O Ramoni vai pegar o final com o Big Mac. Vou te passar o Rodrigo Zaza, peraí. É o portal BRX, peraí. É, lá você vai pegar o contato dele, aí você entra em contato com ele. Otávio viu o BR, a live tá travando muito. Daí, faz assim, tem que instalar o Opera, se o Opera não funcionar, instala o Tardesflyer. Pra mim também trava bastante. Tem vezes que eu nem vejo live, eu só participo da Conf mesmo. É, tem dia que eu também não consigo ver, né? Daí, nem no Opera, nem no Firefox, nem no Ninho. Exatamente, ontem pra mim foi assim. Eu saí da Conf, do Boca ontem e carreguei isso, que eu tava conseguindo ver live. Ah, o Rodrigo Zaza, eu pus o link aí. Você vai nos vídeos dele, que tem na descrição, o contato e tal. Caralho, velho. Olha isso. Caralho, ele deu de cabeça da porra, velho. Eu vou ver se eu vendo o papo que tem aqui, velho. Não, velho, o pior é que nem no Alco, é porque os bichos pegaram o vinho, que acho que tem muita gente comprando, e eles colocaram, tipo, misturaram o vinho com água, ou um coisa do tipo. Ele tava fraco, mas, sei lá. Tava alterado de alguma forma. Ô, Leonardo, eu não tô no hype pra jogar Batman, não, velho. Eu zerei todos os três Batmans aí, dessa versão atual aí, nossa, né, que tem PS3. Mas eu não joguei nenhum no lançamento. Todos que eu joguei foi, tipo assim, dois meses, às vezes até mais. Depois do lançamento. Estão fazendo Fallout 4? Sim, cara, anunciaram e eles vão apresentar ela na E3, desse ano. E eu não sei que... Eu nunca joguei nenhum Fallout, por isso que eu tô com vontade de conhecer. Eu zerei o New Vegas Fallout é muito... É, porra, é basicamente... É igual o The Witch, velho, só que é outra temática, tá ligado? É de First Person, tipo... Só que a batalha é diferente. Eu achava maneiro, porque por ser de tiro, você escolhia a parte do corpo do cara pra acertar, mano. É como seu cinturro. É, e eu achava isso foda, velho. É, porque isso aí tinha que ser estratégia, né? É, eu achava foda desmembrar os caras, velho. Porra, só tinha no braço, na perna. Porra, era muito maneiro, velho. Ô, Ramone, o Elvis Jäga tá pedindo um abraço, falando que você tá arrogante pra mim, tá mandando pra ele um abraço. Ah, isso deve ser um fake, velho. Só pode. Um abraço pra ti, filho. Maicão, faz uns vídeos de desafio, Ramone. Tipo comendo Big Mac, uma mordida só. Você é doido? Eu sou um viado, rapaz. Pedro Carlos perguntando. E faz vídeo de desafio, é viado. Você tem como colocar um controle de Xbox 360 USB com fio? Não PS2, né? Não USB do PS2, velho, velho. Tá boa, eu nunca testei isso, não, mas tenho certeza que não vai funcionar, velho. Certeza, velho. Rapaz, tô com muita coisa aqui, velho. Chakan falou que o The Witcher 2 tinha quatro finais realmente diferentes. O resto era só é daquele jeito que eu falei, entendeu? Algumas coisas que faz realmente mudar o final, mas... Tipo, a sua conduta dentro do jogo muda alguns finais, assim... De forma mais... Fala aí, irmão. 20 vezes... Puta que pariu. Eu achei que você ia falar alguma coisa. 60 bagunetas assim, não, rapaz. É isso aqui mesmo, velho. É isso aqui que tá pocando o peso do meu negócio que eu tô carregando aqui. Eu tenho 20 kits pra reparar a armadura. Isso é pesado, cara. Cada um são 3kg, né? Pro cima do meu Deus, essa porra toda. Vai tomar... Carrega dois só contigo. É, isso pesa muito. É. E eu nem uso muito, velho. Porque eu tenho logo os kits mais bombados de reparação. O Ramone, o Karoyo tá falando aqui que... Ramone, tão falando que a Hitbox tá muito superior à Twitch. É, mas você tá pensando em migrar... Você tá pensando em migrar pra lá ou não? Não, já migrei do YouTube pra cá, velho. O foda da Hitbox... É... Ela... Ela tem servidor brasileiro. Por isso que lá o delay chega a 2 segundos. Um segundo e meio do delay, entendeu? Isso. Você vem em São Paulo. Isso. É o que acontece. A Twitch, ela já implantou um negócio aí... Pra baixar o delay. Nós estamos com um delay de 5 segundos na live. Pra quem fazia a live no YouTube com o delay, o delay são 50 segundos. Você ir pra Twitch com 5 segundos é a maravilha. Só que a Hitbox, ela não tem público. Em comparação à Twitch, velho. Isso é verdade. Você abre a página inicial da Hitbox lá, e você começa a contar quantas ao todo, em todos os jogos, em todos os canais, quantas pessoas tem assistido naquela hora lá. E vai pra Twitch e faz a mesma coisa. Muita gente nem sabe da existência da Hitbox. Olha ele, velho. Ah, mãe viciada em pênis. Eu já vi live no Twitch, em que o pessoal... Que vem que chegou aí. Vem que a gente... Vem da aula aí, ensinar a jogar aí. Arrogante. Exatamente. Tudo arrumante. Chegou Deus, Gugu. Chegou Deus. Os alunos são muito lixo, velho. Tem que dar muito trabalho. Você falou que ia... Você ia falar que ia dar a bunda, né? Foi você. Aí meus alunos dava a bunda aí? Não, você que falou que tinha que dar a bunda pra gente, velho. Hã? Que é isso, amor? Tá inventando coisa? Mas você não falou aí, filho? É o meu filho. Você ia falar isso. Até o funk. É. Você ia falar isso. O Matheus Brasil falou que Witcher é jogo do ano, sem mais. Acho muito difícil algum jogo ganhar também. Ah, a gente tem um ano todo pela frente. O ano todo, mas... Tipo assim, poucas promessas, velho. Metade de um ano. É... Metal Gear, velho. O que que vem aí? Metal Gear que pode destronar The Witcher. Só. E o Batman também, né? O Batman acho que não destrona. Então... Tem que ver o jogo, né? Não tem como saber. O Batman, eu não acho que ele vai conseguir... É... Revolucionar, entendeu? Ele vai ser mais do mesmo. Sim, ele vai mudar as outras coisas. Por mais que seja bom, entendeu? Por mais que seja um jogo bom, mas... Alteração grande no Batman, acho que só a implementação do veículo. Mas pode ser, mas eu, sinceramente, não acredito não, velho. Porque, pô... Um jogo de... Um jogo como o The Witch, velho. Mundo aberto. Com essa infinidade de coisas pra fazer, velho. Jogo arrogante. Com... Jogabilidade fluida. Com uma história. Metal Gear não chegou. O careca filho da puta chegou aí, ó. Bota ele na compra aí. O João? É. O Kuririm. Cadê o Estivador? Tem outro careca filho da puta? Eu não tenho ele adicionado no Skype, não. Adiciono ele aí. Rapaz, a competição vai ser entre Metal Gear e The Witcher. O Zé Saraiva. Provavelmente, cara. Não, é a única coisa que eu acho, velho. Se alguma coisa pode tirar o... O The Witcher da briga, É o Metal Gear, mesmo assim. Não acho que vai. Acho que... Os caras falando que Metal Gear Solid já ganhou e nem saiu o jogo. Mas quem tá falando muito isso são os fãs, cara. Eu sou fã de Metal Gear Solid, mas bora ver. Que isso, Lucas. Já ganhou o Metal Gear, velho. O jogo não lançou, velho. Eu acho que quer ver o Capitão, viu. Ah, velho. Não tenho dúvida que Metal Gear vai ser muito bom, velho. Só que... Ele vai ter 100 horas de gameplay, velho. Não vai. Não vai, velho. Não tenho certeza. Cheguei nessa porra. Ué, que horas de gameplay, Flávio? Boa noite. Fala aí, de bom. Boa noite. E aí, vem cá. E que história foi essa do Fall One? Tem por 249 reais na Steam, é verdade? Que porra é essa, velho? É. Tá lá, velho. Mas é pros trouxas, hein. Comprar, né? Não, mas isso é sério? Sim, velho. Na Steam, tá lá o jogo. 249, caralho. Barato, hein, velho. Oxe, que brisa, maluco. Que viagem é essa, velho? Muito louco. E aí, qual foi? Os caras tão chamando de Gugu Arrogante? O que foi que aconteceu, hein? É. Ele entrou e saiu. O que foi, ele chegou aqui, botando, dizendo, eu sou foda, foda, vocês são tudo lixo? Foi? Não. Não, ele não falou nada disso, não, mano. É presença deles. Pô, Celso, eu tô brincando, só tu não entende a brincadeira. Puta que pariu. Não, mano, eu tô jogando, cara. Não tava prestando atenção. Você perguntou, eu pensei que você tava perguntando de boa, tá ligado? Mas ele não falou nada, não, mano. Ele nem tá aqui, mas foi embora. Ah, então. Ele só entrou, falou que ia dar uma aula e saiu fora. A aula, é, professor? É, que é o professor. Tava falando que era o professor, né? Tá rolando um ódio de alguém. Que os alunos tinham que aprender e não sei o quê. Ele é professor, não sabia, não. Não. Tava falando da questão dos jogos, tá ligado? É, que ele é professor de jogos, ele tem ensino, tipo... É, ele tava lecionando, é, como estar na joga aí. Caralho, o cúmulo da derrota, ser professor de videogame. É, que pariu. Ser o Monark. Hoje é sempre o professor Ramonio, depois eu... Monark é pior, é especialista, mano. Cara, olha... Lucas Santos, eu não falei que o Metal Gear não vai ser de mundo aberto, não. Eu falei que é uma característica do The Witch ser mundo aberto, narrativa. Eu tô ligado que vai ser, velho. Mas eu não acho que vai ter a mesma quantidade de gameplay, de horas. Na boa, eu não acho que o Metal Gear vai ser tão mundo aberto assim, não, velho. Eu, como tô jogando o Peace Walker, eu tô vendo que, tipo, ele é mais... Vai ser, talvez, e parecido, que ele vai ser separado em missões. Tipo, ele vai ser grande pra caralho, agora... O mapa de cada missão, ele pode ser grande. Agora, mundo tão aberto assim... Eu não creio, não. Fala aí. Eu vou ser pessimista, cara. Eu acho que vai dar uma merda tão grande esse Metal Gear, por causa dessa história do Kojima, cara. Tá, eu não acho, não. O Kojima é japonês, velho. Ele não vai querer sair de lá sem concorrer o trabalho dele, não. Senão ele vai fazer sepulco. Não, não. O lance é que ele saiu. Só que ele saiu com o jogo praticamente pronto, velho. Os caras só estavam acertando as arestas, tá ligado? Sim, sim. Por isso que eu confio. Mas pode rolar sabotagem, pô. Mas pode rolar sabotagem. Tanto do lado do Kojima, pra chacame ao cara... Ah, mas aí não, João. Aí também tá muita conspiração, né? Tá louco. O japonês... O japonês acha difícil rolar sabotagem. É, eles são todos cheios de honra lá, velho. É, complicado, eu penso. Ele não vai, tipo, se... Ah, é... Me fuderam, agora eu vou fuder com o Diogo. Eu acho que é isso, ele não vai fazer, não. Se ele fizer uma sabotagem, tipo... Ele leva como se o nome da família dele fosse sujado pela... É, não só... Não é questão de entender o nome da família. Vai se queimar com todas as empresas, né, mano? Ninguém lá no Japão vai contratar ele. Mas aqui é negócio, pô. Ele pode acusar a empresa de ter feito essa... De ter mudado o jogo. Aí fica a palavra contra o outro. Então, vamos ver se isso acontece. Mas eu acho que é difícil, o japonês é difícil de... Não é brasileiro não, ô, Jú. É, difícil de... Ah, até para! Caraca! Ô, João, tu venta essas coisas. Tem tudo na malícia, vai se fuder. Pois é, Karoe. Mas... Falta tempo ainda pra N3, né? E os caras podem vazar mais coisa ainda da N3. O jogo é quando mesmo? Metal Gear? Ah, no... Eu acho que em setembro, pô. É, no segundo semestre, né, velho? Puta que pariu ainda. Que cara. Rodrigo, que cara é o quê, Rodrigo? Eu vou ser sincero pra você, eu quero estar errado, pô. Mas eu tenho esse pressentimento, cara. Eu fico nesse pressentimento todo porque é muita coisa acontecendo rápido, cara. Sim, sim. Mas o Metal Gear tá sendo produzido há bastante tempo, que nem o Samuel falou. Eu já vi matérias em alguns sites que já estão dizendo que já tem gente jogando dentro da... Da... Do... Do... Do que quem fez, entendeu? Tá jogando e tá viciado no jogo, velho. Pô, o João é polêmico, né? Ele chegou e já... Polêmizou o chat ali. Os caras tão bobo, já. Os caras tão... Os caras tão no rage ali da C, João. Nem leu os comentários. É, porque os caras são defesores do Metal Gear, pô. Só por isso. Não, mas tem vários na M, mas tem vários que não tava defendendo, não, pô. Não, a culpa não é dos caras que é defesores assim, porque é radical, pra caralho. Você quer dizer checar pela boca, pô. Quem odeia Metal Gear, o Romano. O Romano, o D? Oxe, ele falou que prefere jogar Minecraft do que Metal Gear. Aí, meu... Quem falou isso? O Romano. Nossa, essa Romano é inexpressiva aqui. Vai ser difícil. Depois dessa do Romano, vocês dizem que eu que falo merda. O Romano é fera pela boca. Jogo conspiratório. O Romano tava apelando. Eu apelo, o Romano. Apelou na pinhão. Apelou na... Gente, quem vai ficar fazendo a conf aí? Que eu vou sair. É, você tá roteando. É. Fica, é impressão minha? O professor... Fecha aí, fecha aí, Brunson. Boca dele. Na foto dele. O quê? Tu botou o Boca na tua foto. É, olha aí. Pois. O crack acaba com as pessoas. O Boca depois de consumir crack. É. Tiraram essa foto aí dele. E porra, cinco, opa. Peguei cinco de uma vez. Oi. Caralho, pegou cinco pênis, filho. Não, filho. Pendo menino bulosa. Não, amigo. Curguloso. Que curguloso. Que isso, velho. Porra, Herley. Tu tá muito... Eu tô aconizoso. Professor, fecha com o Feio, professor. Tô esperando. Tá zoando. Tá bem, amor? Fecha aqui, peraí. Valeu, professor. Falou. Vou acompanhar pelo tablet, mano. Falou, tem mais. Falou. O cara tá ali. O cara tá de você. Que, meu... Você me jiu, você me jiu, você me jiu, você me jogou fora. Que isso, velho. Fábio, quando eu acordei de manhã. Se foder, se foder esse jeito. Eita, porra. Quando eu acordei de manhã. O Samuel é Samuel. O Samuel é Samuel. O Samuel é Samuel. O Samuel é Samuel. Cadê o Samuel? Ele não aceitou ainda. Sumiu. Não. Já que ele zerou, ia perguntar ele se tem limite de nível no... Cara, tua voz tá bugada, João. Tá. No Itch? João. Sim. É. Falaram... O diretor do tablet de produção falou que não tem limite no Itch. Você pode, tipo, ocupar até o infinito. Ó. Mas vai ficar cada vez mais impossível de ganhar nível, né? Ah, não. É, provavelmente. A experiência... Você vai ficar no... Vai requerendo mais experiência pra você poder ocupar. Mas não tem limite. Caraca. Isso segundo o post. Ah, não, cara. Eu não aceito perder, pelo amor de Deus. Eu não vou perder, cara. Não é possível. É isso aí, carfiado! Caraca, o Ramon desceu o porro. Não é? Quase matou o cavalo. Quase... Não, pelo amor de Deus. Não. Não é uma estantação, não, filho. Gastar dinheiro. Ô, Lucas. Esqueceu que o cara é professor de química? O cara tá fazendo umas drogas por fora, hein? O que ele vê de dieta, meu amigo? Caraca, o cara tá querendo matar o cavalo. Ô, o bicho todo lado tá aqui. O cavalo... Calma. É, o bicho tá querendo comer, né, velho? Nossa, velho. Caralho. Vem cair sobre o Dark Souls 3, cara. E aí, o que vai ser, cara? Eu não acredito que seja verdade, porque tá muito cedo. Eu não sou o Dark Souls 3. Não, mas... Se rolar Dark Souls 3, então quer dizer que... Porque cedo, velho. Não deu certo, né, cara? Se rogou o Cloudy Boy, né? Não deu certo, né, cara? Se o Cloudy Boy não deu certo. Eu tô mal de coisa, cara. Ô, gente, mas são jogos diferentes, velho. Eu não sei, porra. Eu tô com medo de virar um Assassin's Creed da vida, ser um Purano. Que isso, velho. Por exemplo, Samuka. É porque... Oxi, que porra é isso? Oxi. Oxi. Eu te ouvi. Não, porra, não se liga. Pra você ter ideia, o... O Team Musouso só teve um primeiro, cara. Eles não continuaram. Sim, pode ser de um futuro. O Dark Souls 3? Agora o Dark Souls 3 é difícil. Mas quanto tempo levou pra fazer o Dark Souls depois do Demon Souls? Ah, velho. O Demon Souls foi o primeiro. Mas quanto tempo saiu depois? Um ano depois? Dois anos? Dois anos lá. Dois anos. 2009 lançou o Demon Soul. 2011 lançou o Dark Souls. Dois anos, então. E depois dos dois anos, o dois, não foi, Ramon? 2013, março. Eu acho que não vai virar. Não, eu acho que não, mano. Não, mano. É, o histórico... Por enquanto não dá pra gente afirmar isso, não. Dark Souls 2 tem... Cara, se eles falaram alguma coisa e Dark Souls... Foi março de 2013 ou 2014 que lançou o Dark Souls 2, velho? Foi em abril de 2014? Não, foi março de 2014. Foi em 2014. Sabe o que é que eu acho que vai ter? Eu acho que eles vão falar que eles estão fazendo pra só lançar no próximo ano, entendeu? Eu acho que deve ser isso. Mas aquele rumor é justamente disso, velho. Que eles vão anunciar o jogo na E3. Geralmente quando anuncia é um, dois anos pra... É, pra começar. Não, pô. Não, pô. Mas o histórico atual desses grandes jogos tem sido o seguinte. Os caras anunciam pra um, dois anos depois. E depois adia. Por quase mais um ano, aí que lança. Esse problema de adiar, velho. A adiar virou coisa... O GTA foi assim, vários jogos. A adiar virou coisa comum. Esses triple A's aí. É, tem que adiar. Porque senão não dá certo. Porque se lançar... Muito rápido, eu não gosto não. Porque pode ser que perde, né? Pô, eu também não gosto mais do que lançar jogo bugado. Vira futebol, né? Assassin's Creed, velho. Nossa, velho, dá muita raiva, velho. Lançar Assassin's Creed é bom, mas vem muito bugado, né? Os jogos são muito caros pro cara mandar uma parada incompleta pra ser bugado. Eu digo a você, cara. A pior coisa que os caras estão querendo fazer é jogo de um em um ano, cara. Não dá certo, cara. Eles vão ganhar trocado por dois, três anos e depois os caras não compram mais, pô. Eu parei de consumir Assassin's Creed porque saturou, velho. Eu não tô aguentando mais Assassin's Creed. É a mesma coisa, né, cara? É só muda história, né, cara? Pois é. É um jogo, é um jogo. Agora, no próximo jogo vai ter arma, só isso. Chacan aqui tá falando. Mano, você tem que lembrar que Bloodborne e Dark Souls são franquias diferentes. E não vejo problema de lançar esse ano Dark Souls 3. É, eu também não concordo. Mas é o seguinte, pô, mas é o seguinte, pô. Se eles forem lançar rápido o Dark Souls 3, pô, isso é prova que foi abaixo das expectativas o Bloodborne em relação a lucro, entendeu? Aí os caras querem lançar outro. Sim, porque o Bloodborne é DLC. Não, mas, ô, João, aí, isso aí é... o Bloodborne, ele vendeu bem, velho. Foi a única franquia da Sony que vendeu mais de um milhão. Foi o único AAA da Sony que vendeu mais de um milhão de cópias. Sim, Ramon. Vendeu muito mais do que eles esperavam. Mas é diferente daquela... Agora, eles não precisam acompanhar, pegar o hype. Eles fazem o hype, velho. É diferente. Não, mas, Ramon, a gente vai botar aquele mesmo exemplo do Resident Evil 6, pô. Os caras venderam pra caralho, mas ainda foi considerado um desastre, entendeu? É nesse ponto que eu tô falando. Mas, você tá comparando a Sony com a Capcom. A Seressa é muito chata, né, velho? É muito... a diferença é muito grande. A Capcom tá falida. A Sony, não. É, e tem outra coisa também. Eu tava lendo, e isso já faz um certo tempo, que o Bloodborne ia ser tipo uma espécie de teste pra nova plataforma. Tá entendendo? Então, é como se fosse um teste pro Dark Souls 13 ou o Game of Thrones 2. Cara, teve um monte de gente que não jogou o Série Souza, jogou o Bloodborne, e agora tá querendo jogar o Série Souza. Porque o PS4 tava num limbo de jogo aí, e o PS4 vendeu muito. Porque nem a Sony sabe por que que tá vendendo muito. E já tá quase chegando em 30 milhões. Ó, eu falei uma coisa. Tá sendo muito precoce, e os caras anunciaram o Dark Souls 3 agora. Não, se anunciar, melhor. O último jogo saiu pro PS4, velho. Cara, não é precoce, velho. Não tá tendo jogo pras novas plataformas. Os caras tinham que ter anunciado já há muito tempo. É, porque, assim, ó, o Dark Souls 2 saiu, pô, em 2013, né? Hum, 14. 2014? Não, o Dark Souls 2 foi em 2013, pô. Tá, foi final de 2013, eu acho. A gente já tá em 2015. Então já tem dois anos. Eu acho que foi baixo 2013. Se anunciar agora, velho. Se anunciar agora, é uns dois anos pra lançar. Não, não. Foi 2014, foi 2014 o Dark Souls 2. Foi 2014, pô. Pronto. Beleza, está ok. Eles podem anunciar 2016, tá certo. Eu até concordo. Mas se os caras anunciarem agora... Eles vão anunciar agora, não quer dizer que vão lançar na semana que vem, velho. Então, velho, não vai ser rápido. Tá, beleza. Eu concordo com vocês. Filho da puta. Agora, eu não quero que... Se lembra quando anunciou na E3 o Dark Souls 2? Quanto tempo demorou, velho, pra lançar? Sim, sim. Ele anunciou em 2012, só pra lembrar vocês. Mas, quando a gente falou em 2012... Leandro Leleu falou, abril de 2014 saiu o Dark Souls 3. Abril de 2014. Ah, e vai vender muito, porque tem a galera que jogou o Bloodborne, que não jogou a franquia Souls antes, essa galera agora, muita gente vai jogar o 3, cara. E não é só porque vai gostar, velho. Porque tá com pouco jogo mesmo. Também, ó. Ô Samuel, mas uma coisa que eu não quero que façam, é tipo, como você falou, uma galera que não jogou, vai jogar o 3 agora. E que inventa de fazer um remaster. Pelo fato do PS4 não ter tanto jogo por agora, é tipo, não, agora a gente vai lançar um remaster pra vocês daqui a dois anos, que vai ter o 1 e o 2 no PS4. Eu acho que vai rolar isso. É, o Skola já tem, né? Aí só se fosse do Dimons e do Dark Souls 1. Aí eu acho uma merda foda, né? Porra, velho, eu ia gostar, velho. Eu queria o remaster do Dark Souls 1, velho. Eu vou, eu confesso. Jogou Dimons? Jogou isso, mano? Ah, eu também queria que tivesse. Não, porque eu, por isso mesmo, o Dimons eu queria porque eu não tenho patch 3. É porque eu não sou muito a favor de remaster. Mais um detalhe, que fosse liberado da exclusividade, né, mano? Sai-se pra Steam, pra outros... Acho difícil o Dimons, tá difícil. Não, acho difícil o Dimons não, velho. Porque o Dimons, eles fizeram em... Em parceria, né? Em parceria com a Sony Japen, velho. A Sony Japen é só exclusivo. Como o próprio criador diz, pô, os caras apostaram alto no... No Dimons, pô. Assim, por exemplo, era um cavalo podre, ele, por exemplo, o Dimons, pô. Os caras... Ninguém dava fé nele, virou aquele sucesso, pô. Eles não esperavam, não, pô. Porra! Bota essa porra aí, de Dimons Souls, vamos ver o que vai dar. Aí, quando ele foi essa loucura toda, entendeu? Cara, Dimons Souls, ele só fez sucesso por causa do... Boca a boca, que marketing mesmo foi muito pouco, né, velho? Tanto é que a Sony contratou a Atlus pra poder lançar o jogo na América do Norte. Exatamente. Cara, Atlus, né, ainda, né? Eu fui conhecer só a partir de Dark Souls 1. Dimons eu desconhecia. Cara, pra você ter ideia, pô, pra você ter ideia, a única coisa que os caras falavam sobre Dimons era que era o jogo mais difícil da geração. Era só isso que eles falavam. O único boca a boca. A galera foi pela dificuldade. Muita gente confirmou e muita gente chorou e desistiu, entendeu? Por aí vai. Aí a galera, caralho, jogo difícil da porra. Aí depois a galera fica lá, o que não gostou. Ah, não tem nada nesse jogo. Não tem NPC direito. Não tem mapa. Não anda no mapa aberto. O cara quer jogar jogo da Turma da Mônica e se fode mesmo. Jogo da Turma da Mônica. O Rodrigo Zaná falou que o marketing do Dimons foi praticamente zero. Foi mesmo. Foi o boca a boca que fez o... Ô, Rodrigo. Não. O marketing foi quase zero. É mais ou menos. Mas o marketing foi só... Foi só no mercado de dificuldade. Não foi dentro do boca a boca, né? Foi os canais do YouTube, o pessoal mostrando também, né? E lembrando, teve canais que criticou pra caralho, né? Que pode ver aqueles caras aqui famosos, como que é o nome lá dos nerds, lá dois gordão. Os caras meteram o pau, mano. Falaram mal pra caralho. O jovem nerd. O jovem nerd, velho, fala mal de Dark Souls até hoje, velho. Eles são um filho da puta. Ele fala, pô. Deixa ele, pô. Gosto dos caras pra caralho. Deixa ele, né, Jô. Eles estão ganhando dinheiro, né, Jô? É. Não. Mas aí é questão de gosto, né, cara? Você vai ter que aceitar. É, João. É, João. Não, cata a boca. Você não tá falando isso. Cata a boca. Mas isso ajudou a colocar o nome do jogo. Falando bem ou mal, tão falando do jogo, velho. É, pô. É isso que eu ia falar pra vocês agora, olha só. Você vê como que os caras são. Eu escuto o podcast deles. Recentemente, velho, eles têm um nerd player, né? É o Nerdplay, que eles jogam. Apesar deles falar mal, velho, um monte de gente manda e-mail pra eles pedindo o nerd player do Dark Souls 2, do escola. Aí eles até falam, pô, mas aí eles põem um outro cara lá pra jogar, velho. É o seu carro. É, mas você vê, velho. Os caras falam que não gostam, mas faz o nerd player do jogo, velho. Vai fazer. Porque tá, viu, né? Os caras querem ver o bagulho. Quer dinheiro, né, pô? Olha, tá vendo? Eu acabo ficando falando certo. Mas, escute, outra coisa, pô. Por exemplo, ele falou que o seu carro tinha mais de tantas horas de jogo. Ele, como é impossível o cara jogar tanto tempo esse jogo de merda? Sim, eu vi isso aí. É voltado. O cara, ele quase só tomou cartaz, entendeu? Pô, e eu sou... Eu não entendo. São pra caralho dos caras, velho. Me deu uma raiva isso aí, velho. Mas é que negócio, pô. Você é abençado, pô. É, os caras viraram e falaram que eu não entendo um jogo desse que só... que quer ganhar fã só porque é muito... é impossível de jogar. que isso, velho. É, ele não sabe e não consegue e chora, né? Pô, opinião de bosta, velho. Isso é um tipo de opinião. Isso não é nem opinião, velho. Isso é preconceito, velho. Negócio seguinte, eles já alcançaram um certo estado... Mas aí você tá jogando na opinião do... Não consegue e chora. É isso aí. Tá jogando na opinião do Azaghal. Não consegue, meu. O bicho, ele adotou que ele sendo escroto... Ele sendo escroto, ele consegue fã. Então, ele gosta de ficar causando, velho. Ó, eu vou beber água de novo. O Azaghal não desce mesmo. Caralho, para de beber água, Blenson. De novo, velho. O Azaghal, ele chegou nesse... Nesse status que tudo que ele fala é... inabalável que ele toma essa postura mesmo, entendeu? Ele fala muita coisa e o povo dificilmente fica com rage, né? Ô, Lucas Santos, eu já vi eles falarem mal, sim. O Lucas Santos falou que eu nunca vi eles falarem mal. Se eu não me engano, foi o Azaghal mesmo. Sim, o Azaghal mesmo. Ele criticou pra caralho que ele acha a coisa mais escrota do mundo um jogo que todos os mobs ficam... todos os mobs ficam dando respawn infinito. Sim. Só que é o seguinte, velho. Eu não sei te falar qual que é o vídeo ou qual que é o podcast porque os caras têm um milhão net de podcast, velho. Aí, rapidão. O Casberg tá perguntando pro Ramone se um brother ele tá jogando ou tá vendendo um Metal Gear Solid de HD Collection pra PS3 e tá perguntando se vale a pena. Eu só te falo por quanto que ele tá vendendo e eu já te adianto não, não vale a pena porque o... Ah, porra que é bravo! Esse Collection tá vendendo por, tipo, 20 conto online. Caraca! E saiu de graça pro Graal de Zeros, né, cara? Pra PSN Plus, né, desse mês? Ah, sim. Graal de Zeros? Vai tomar no cu. Lucas Santo dizendo os caras caem no bait do Azaghal. Você caiu no conto você caiu no conto do Blendinho. Cuidado, hein? É, mas o Azaghal o Azaghal tem dessa mesma causa que aparecer e tal. É... É tipo dele isso aí, já. Não, pô, mas você nota você nota que ele fez um personagem que ele veste, entendeu? Agora, ele já é aqui, entendeu? Então, tipo, tipo o filme, cara, ele fala mal de filme que eu fiquei assim, porra, cara, o cara tá falando mal desse filme ele é doido. Então, cai mais numa questão de gosto mesmo, né, algo subjetivo mesmo. Ah, por exemplo... Eu não vejo nada desses caras de ninguém. Quando eu quero ver um jogo, conhecer um jogo ou um filme, eu pego e vejo por mim mesmo e tiro minhas conclusões. Eu sou fã deles, mas em último lugar por causa do jogo, velho. Eu gosto deles por causa do conteúdo nerd, filme. Porque quando chega na parte dos jogos, eu vou ser sincero, aí eu acho que ele é meio cagado mesmo. Não, ele é cagado, ele é cagado. Eles escrotizam o jogo, né? Agora, a parte do mundo nerd, eles manjam muito, tá ligado? Quadrinhos, HQ, renta... A gente ia falar rentais. A gente ia falar rentais. Olha, alguém vê. um papo de princesa da p... Não, é, faz parte. Tá gravado. O Ramone, tá gravado, Ramone? Não, mas faz parte. Tá gravado, Ramone? Tá, pô. É o chato, é o chato. Pode pôr isso aí, velho. É, tá, é. Revelations. Isso não é vergonha não, velho. Ô, Samuel, 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 é o seguinte, o negócio do jogo dele, quando eles fazem aquele nerd play, é só edição, ele não faz nada, é só edição. Aí qualquer coisinha aparece e morreu. Aí aparece outra coisa, é só edição, pô, não tem nada, caralho. Não, mas é... O poder da matemática, até minha mãe, seus braços sérios, e as pernas mais... O próprio programa deles, né, o... Ô, João, o próprio programa deles normal, né, o nerd, o nerd player, não, aquele semanal, como é que chama? Nerdcast. Não, não é o... NerdOffice. NerdOffice, aí valeu. O NerdOffice também, velho. É muita montagem, velho. Eu acho que os caras são bons em fazer montagem, mas... Quem faz é o... O editor dele, que é o Gaveta, né? É o Gaveta, isso aí. Mas eu acho que é bem feito, mas é engraçado, tá ligado? Eles sabem isso, engraçado. Tanto é, Samuel, que o Jovem Nerd disse que o canal dele só cresceu foi por causa disso. O que você está olhando? Entendeu? As edições são muito bem feitas e ele atribui muito o canal ter crescido por causa disso, entendeu? As edições são muito top mesmo. Não é à toa que o Gaveta até tem um canal próprio agora, pô. É, Lucas, eu também sou igual você, eu curto os caras lá, mas vocês não gostam de Dark Souls, pô. Não, por exemplo, o Jovem Nerd ama Skyrim. Sim. Ama de coração, entendeu? É, eu acho que é assim, pô, quem ama Skyrim odeia Dark Souls e vice-versa, entendeu? Sempre isso, raras exceções, gosta dos dois. Rapaz, eu gosto de Skyrim e Dark Souls e qualquer canto, você pode ver. Ah, tá. Vá no grupo de Skyrim que você vai ver. Vá no grupo de Dark Souls e você vai ver. Sempre tem essa picuinha feia do miserável. Você vai falar, quem gosta de Skyrim é de Dark Souls, quem gosta de Dark Souls é Skyrim. Porra, sacanagem, né? Você não escutou não até o final? Não, você. Aras exceções, gosta dos dois. Agora que calma a boca sou eu. Obrigado. Qual o que o caixa BRK10 disse aí? Alguém lê. Eu sou fã, filho da... Foi bom? O quê? A da série Metal Guia. Ele é fã da Metal Guia, mas se alguém não gosta de ficar chegando o melhor do jogo, eu não me ofendo, eu tô nem aí. O nem aí junto ficou massa. Nem aí. O outro lá, Nerdplay, são dois veados só gemendo, gritando, babaca e ganhando dinheiro. Calma. Ah, mas é pior, velho. Tipo assim, tem vídeo que o jovem nerd grita demais, velho. Já é... Sei lá, demais, entendeu? Ah, velho, eles se tornaram uma figura meio transcendental já, velho, no cenário brasileiro da cultura nerd, entendeu? É aquela coisa. Qualquer coisa que os caras fazem hoje, velho, dá view e dá dinheiro pra eles. Vocês não viram, é que vocês não viram ele na Campus Party, eles tinham que gritar lá, porque era muito barulho. Eles fazem coisa ruim, só que hoje em dia eles têm uma legião de fãs, velho. Eu vou dar um exemplo pra você, em 2009, eu tava num grupo de... assim, de anime, esses negócios dão pra trazer fãs de evento, né? Aí quando os caras queriam trazer o Jovem Nerd em 2009. Sabe quantos caras queriam, pô? pra vir uns dois? Sete mil reais, pô? Pra vir pra Maceió. Nossa, hoje em dia... Isso em 2000, isso em 2009, pô? Isso que vinha sete mil reais. E era que tinha... parecia que pagar... Tinha que pagar a estadia, viagem e tudo, ali nos sete mil e tá cheio. Entendeu? Imagina agora, vamos ter... E a viagem é até normal, né? paga... Sete mil pontos, Aí os caras... aí quando vêem os caras conseguiram a Kani e a Bulma, entendeu? Aí a Bulma veio de graça, só pediu a estadia e a... Cara, essa seria só muito chata, né? Amor, que bosta, eu tô compreendendo com o barco, né? Nossa, véi, dá uma raiva, pra quebrar seu barco, vai ter que sair nadando, daí depois... O barco quebra? Quebra? Quebra, me abri a funda. Caralho, Que onda, E tá quebrando já. É. O cara perguntou o que eu acho do BRKSE Duo. Eu acho o seguinte, véi, desses caras mais antigos no YouTube, eu acho que ele tem um conteúdo... Mais adulto. Ele tem um conteúdo relativamente bom, mas é o seguinte, eu acho que... Diferenciável. Eu acho que a gente tem um cara extremamente... inteligente, eu gosto, eu gosto dos caras que eles jogam o que eles querem, não ficam presos a um conteúdo só por causa que a galera vai gostar. É. Só que eu acho que ele é... Eu não sei nem que é esse grupo. Eu não acho ele... Eu não me passo a impressão do que ele é o seguinte, aquele cara engravatadinho que fala certinho, só que é forçado, véi. Eu não consigo achar natural o jeito que ele fala. E eu acho irritante aquele cara que tem fobia falar errado, o cara fala merda sem querer, pede desculpa, eu acho chato pra caralho isso. Não, meu amigo, o pior... O pior de tudo, cara, que eu tô deixando de ver muito vídeo de jogo, pô, é que os caras começam meio que atuar no vídeo, Aí, toma aí esse soco de esquerda, sua bicha, não sei o que é o porra. Não tem nada a ver, entendeu? Porque o galera quer imitar os outros fazendo um tipo de teatrinha, Ah, dá pra perceber, véi. Por exemplo, se é da pessoa do cara xingar, você vê que é natural. Se não é. É assim, véi. Eu parei de ver os xingos dele por causa disso. E vice-versa, véi. Por acaso, se o Mar Juliette é o SMzinho? Não. Que? Não. Se o Mar não. Sei lá. É Victor. Se tu for ler, bebo suco de homem, deve ser ele. Ó, ele... já invocaram o cara da paçoca que os caras estão falando. Mas o pior de tudo, é o... O cara da paçoca que quer ser deputado para mudar o mundo. Ele quer ser deputado, é sério, hein? É sério? Tu não viu o vídeo dele, não, viu? Ele se filiou a partir do verde. Se filiou Eu vejo esse vídeo desse corno, meu amigo. Porque ele quer dominar o mundo. Eu também não vejo, amigo, mas esse eu fui lá checar. Mas é que isso aí espalharam pela rede social, né? Aí todo mundo viu. É. Ele quer mudar o mundo, amigo. Ele quer mudar o mundo, né? O mundo... Não, ele quer mudar o mundo. O mundo dele, né, cara? É. Aí ele reclamou. Olha só isso. Ele reclamou porque ele foi lá, né? E o cara não... Não deu aula pra ele, né? De como é que devem ser as coisas. Fiquei assim, pô, meu irmão, vai estudar. Tu quer saber o que é que um deputado faz? Vai estudar, pô. Ele ainda reclamou. Ainda reclamou. Não sei se Bionic matei formiga, velho. Não sei. É, dois caras faz vídeo. Eu não conheço, não, o Caio Buen. Poxa, e tem aqui o Caso BS. Melhor que Nerd Player é o João cantando a música da banheira do Gugu. Meu Deus do céu. Você está muito bizarro, velho. Foi foda. Ah, o Leandro... Isso foi quando? Segunda-feira? Foi. Foi foda essa dia. É, o Rodrigo BR falou eu prefiro pagar o Patreon pra um YouTube pequeno, mas sabendo que o cara faz um trabalho na sinceridade. Porra, eu também, velho. Pra mim, os melhores canais do YouTube são pequenos. Porque essas gameplays de merda aí de meia hora que os caras fazem igual um retardado, isso aí me dá raiva. Isso eu não acho legal, não. Cara, se eu fosse fazer um de vídeo, cara, eu queria fazer aquele tipo de pratina, entendeu? Mostro como pratina as coisas, essas coisas. Seria mais o meu tipo, mas eu ia gastar muito tempo pra fazer um vídeo só e não ia render, não. Não, você ia gastar muito tempo pra fazer uma série que não ia dar nem metade do retorno que você esperava. Exato. Aí ia chegar um cara jogando o mesmo jogo que o seu, gritando e morrendo como um puto. Um porco. E ia fazer dez vezes mais visualização que você. Essa é a tristeza, né, cara? Você quer um exemplo? Aqui tem um exemplo, o Celso, o canal do Celso é pro cara ganhar muito dinheiro. O cara tem conteúdo pra caralho. O cara é um canal especializado em conteúdo de retrô. O cara tem vários quadros, entendeu? Tem o Discord, tem o do... Flipirama Nostalgia. Flipirama Nostalgia. Porra, é muito bem feito. O cara traz informação pra caralho durante o vídeo. Eu curto o canal sim, velho. Mas, infelizmente, não é o que dá o retorno. Lembra do Gable? Aquela porra fazendo vídeo de Dark Souls. Fez um capacete de papelão e ficou Eita, jogo ruim da porra. Só vi morrendo jogo de merda. Não sei o que. Os caras... 50 milhões de visualizações. Virou um fight. É, o próprio Ramon. O cara que faz live, né? A gente troca uma ideia. O cara fica jogando, mas não fica igual um retardado aqui. É um lugar pra interação e joga ao vivo. Porque jogar ao vivo também... Leite com pera não joga ao vivo, né? É, a gente pode... A gente pode xingar ele também, que ele tá de boa. Mano, eu sei que esses caras olham, eles veem por exemplo na cara de um game PRJ essas caras, esses... Eu não sei, o que os caras vêem, esses caras aí que ganham milhões de views e milhões de inscritos, velho. E eles não têm... Não têm continuidade nos jogos, cada vídeo é uma coisa. Você viu aquele vídeo... Tá um irritante de merda, velho. Ele faz vídeo só falando de GTA e fica falando igual uma puta. Ô, Samuel, você viu aquele vídeo dos 10 anos do YouTube? Que que é? Você viu aquele vídeo dos 10 anos do YouTube? Que o YouTube fez? Eu vi... Eu vi o ranking. Eu... Eu não... Dos vídeos mais acessados no Brasil. Não, mas você viu aquele vídeo de 2 minutos de 10 anos do YouTube? Não vi não, filho. Você tem ideia? Passou a parte de games, cara. Sabe qual foi a game que os caras relataram? Minecraft, pô. Eu sabia. Isso daí é de prática já, né, velho? Assim, se os caras tiverem que resumir o máximo. Resumir o quê? Botaram todo mundo de Minecraft e os artes dos jogos, entendeu? Tudo misturado. De bonequinho de Minecraft, tipo. Aí a galera que entendia de Minecraft reconheceu cada boneco, quem era tal, entendeu? Eu achei isso maluquice, entendeu? Ah, não é maluquice. Isso aí foi, nos últimos 10 anos, foi o negócio que mais explodiu aí no mundo todo, cara. Não, mas eu tô dizendo... Sim, pô, mas eu tô dizendo que é maluco. Mais do que outro jogo que já foi lançado até hoje, mas que explodiu mais que Mario, mano. Mario já era famoso do passado. Minecraft explodiu muito mais rápido e expandiu muito mais do que o Super Mario. O YouTube tem que agradecer muito o criador do Minecraft, porque o dinheiro que o YouTube fez no qual do Minecraft não tá nos gibis, mas assim, é muito, velho. É uma coisa assim, sem noção. E ainda dá dinheiro, né? Rapaz, eu não suporto a forma que o Tática DS fala. Ô, você pode até não achar isso, mas eu acho o canal dele foda pra caralho. Eu já acho que o jeito que ele fala é um personagem que ele criou no canal dele, que querendo ou não, muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Eu acho engraçado, velho. Qual o canal? É o Tática DS. Oi. Mas esse é um canal que eu acho que o cara joga bem, é o cara que traz tutorial, entendeu? É um cara que troca ideia com os inscritos, é um cara que responde de comentário. Que isso? Porra, eu acho que o canal dele é o que é bebendo. Ah, é o momento da verdade. Momento da verdade, Ramone. César Jó que perguntou, será que quando o Ramon tiver 5 milhões de inscritos enchendo o rabo de dinheiro, ele vai continuar de boa ou vai jogar a galera? Isso não vai acontecer, filho. Porque um gordo, barbudo, filho da puta, que xinga palavrão pra caralho, não cresce, velho. Porque os caras que crescem são aqueles dos caras jovens, que tem carinha de criança, que fala igual uma bonequinha. Então faz a barba. Isso aí que cresce, velho. Mas é que se eu falar mais fino, eu tenho mais chance do que você. Sim. Caralho. Não, velho. Ramon não pode fazer barba não, ele vira menino, velho. Vira juvenil. É, o Rodrigo já tá falando que o Gameplay J tá legal a parte do vlog, né? Que o resto é resto. Eu também assisto o vlog dele, mas assim, aquilo ali, velho, qualquer pessoa que saiba ler, ela faz um quadro daquele ali, velho. Você reúne meia dúzia de notícia no dia. É, o cara tem tempo, né? É um sensato. Aí, dá pra fazer um vlog e a cada 10 minutos ele faz um vlog, porque é um vlogzinho de 3 minutos, você edita e renderiza em menos de 20. Aí você posta com a internet que ele tem lá, você posta em 5. Dá pra fazer uns 20 vídeos por dia. É um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V, né, cara? Não, é que é vídeo curto, entendeu? Que é só pra dar notícia, É um vídeo curto, caralho. É fácil. Os vídeos curto dele, ele polemiza muito, velho. Tipo, notícia dá pra você dar em 2 minutos, ele taca um vídeo de 7 pra ficar polemizando, né? Ah, essa questão... Cara, eu digo a você, vocês podem dizer que eu sou ridículo falar isso, mas notícia pra mim ainda é o Jornal Nacional e o Jornal Hoje, cara. Você é ridículo sem falar nada, você é ridículo. O Shutdown não sabe brincar, não, velho. O Shutdown não sabe zoar, não. Eu gosto do Coronel. É. É isso, você não sabe brincar, não. O Coronel, já tô simonando. Rapaz, outra coisa que eu vejo muito naquele YouTube gringo, velho, que dá view, é o cara compra um tablet, um Apple e quebra, velho. O cara compra a Samsung e quebra, velho. Quando tu vê, o view tá altíssimo, velho. Que merda, velho. Com o dinheiro ele compra 10, cara. Com o dinheiro da multidão ele compra 10. canais do YouTube, é um canal que compra todo produto eletrônico, que lança todo e quebra, velho. Põe no micro-ondas, na porrada. Puxa, por quê? É um canal gigantesco. Por exemplo, saiu o PS4, aí ele vai lá, pega um PS4 e quebra no vídeo. Aí sai um iPhone. Pra testar a resistência do produto, é? Pra testar? Um iPhone, velho. O iPhone, sabe o que eu vi? O cara pegou, ele pegou um iPhone e ele fritou na Coca-Cola. Pra que, velho, o cara faz isso? O dinheiro é dele mesmo? Ele vai ganhar o seu dinheiro. Eu tenho que enfiar dentro do cu dele e apertar as nada pra quebrar. Mas vocês estão ligados que eles não compram. A empresa manda pra eles. Se ele tá ganhando dinheiro, né, velho? Cara, o cara... O cara falou o seguinte, o David Jones pode até ter os problemas dele. Os problemas deles. Mas ele faz... Mas ele já fez vídeos muito bons e um deles foi criticando a Ubisoft. Não, velho, é o seguinte. Eu acho que isso não dá o crédito pra ele. Porque qualquer um que joga videogame, velho, tem a mesma opinião. Que a Ubisoft é uma puta. E qualquer um aqui poderia fazer um vídeo, velho, criticando a Ubisoft, velho. Entendeu? É isso que eu quero dizer do David Jones. Eu não acho que ele, enquanto gamer, merece a quantidade de inscritos que ele tem. que ele faz a diferença. Porque aí que eu avalio um cara gamer pelo vídeo de game. Não pelo vlog, entendeu? Porque qualquer um faz um vídeo falando mal da Ubisoft. Se alguém fizer um vídeo aqui falando bem da Ubisoft, eu vou espantar, velho. Não, pô. Mas eu também, aqui é negócio, né, pô. Falar mal é mais fácil do que falar bem. Aí a galera vai junto, entendeu? Na polêmica. Que nem o filho da Polpicário, né? Vamos votar esse assunto de novo, né? Vem a polêmica, pô. Tá foda, pô. Cara, a Boticário, só pra te ter uma ideia, a Boticário, só pra te ter uma ideia, tá vendendo aquele perfume pra caramba, velho. Só por causa desse rage. Aí que o pessoal tá indo mesmo, tá comprando. Tem Boticário que tá fora do estoque. Aquele perfume lá. Fale bem, fale mal, fale de mim. Sim. Na marcha pra Jesus que rolou hoje, os caras foram queimar a porra de perfume lá. Quase morreram tudo queimado. Esses evangélicos retardados. Ó, sério, mano. Idiota, mostrou o treino da Atena lá. Falei, nossa, um monte de idiota, mano. E compraram pra queimar. Quer dizer, teram dinheiro. Compraram. Teram dinheiro na vida das contas pra empresa. Se você vai pegar o perfume, vai enfiar no cu, vai usar. Depois de você pagar, a empresa não tá nem aí, velho. Tão ganhando. Cara, Boticário, se não fosse esse rage doido, ela não ia vender tanto, velho. Depois desse rage, o amigo vendeu pra caramba. O pessoal foi lá comprar de topado. É, um canal que eu gosto muito, vê no YouTube, esse eu assisto também há anos, velho. É todo dia, assim. É o For Game Show. É um cara mais velho também. Ele tem Gamer News, que chama, ele traz notícia de game. Ele tem MMO Show, ele traz notícia de MMO. Mas é um conteúdo bem sério também, velho. Tipo, o canal do Celsius. O jogo tá bom, eu vou ter que sair. Pô, muito foda, velho. Mas é canal pequeno também, velho. Canal pequeno. O canal bom e pequeno, cara, que eu acho, cara. Deixa eu pegar aqui o nome dele pra buscar o link aqui. Ó, tem um também que... É YouGame, é... YouTuber. YouTuber, é YouGameTubeBR. É esse. YouGameTubeBR. Acho que é esse aí que você tá falando. A melhor coisa que ele fez foi aquele... As por... É a... Como é mesmo? Os fracassos dos games. Esse aí foi uma coisa que ele fez que foi muito foda. Mas seria legal mesmo. Como é que é o nome, velho? YouGameTubeBR. YouGameTubeBR. Isso. E também tem aquele Cosmic Effect, né, cara? Porra, eu já ia falar desse aí, que esse aí eu, porra, sou fã de carteirinha, velho. Pô, tem até menos inscrito que eu, só que os caras têm um cuidado, um trabalho... Cara, não. O profissionalismo daquele canal eu acho fora de série. É, o Eric Fraga... O cara faz uma narração, velho. Eu falo assim, caralho, ele escreve um roteiro de um mês pra fazer o vídeo, né, velho? É, tanto que demora um pouquinho, né, pra sair vídeo. Sim. Porra, velho. É até triste, né, céu. Você vê uns canais dos caras, assim, com pouco inscritos. Rápido, ó. Galera, esse link que eu tô botando aqui, se vocês puderem, vejam o vídeo de maiores recepções dos gamers. Parece que tem umas 7 ou 8 partes. E cada... É da Atari até mais recente. Veja que é muito foda, cara. Esse cara merece ver. Dê uma olhada, se vocês puderem. É. É, o Rodrigo Zazel, eu gosto do 4Gameshow pra ver notícia. Não pra ver gameplay, não. Pra ver notícia e ver as opiniões dele. Ele tem quadro só sobre MMO, né, e quadro só sobre notícia de game. Caralho, já tá rolando cosplay do The Witcher? Os caras já tão fazendo, caralho. Mas a galera que curte, velho, vocês têm que ver o canal do Cosmic Effect. Quem não conhece. Também, antes de sair baioneta, antes de sair baioneta, os caras já tinham cosplay da baioneta. Faltando uns 2, 3 meses, as mulheres já estavam vestidas de baioneta. E quem curte canal de tecnologia, velho, de PC, essas paradas, tem o Nubi Mendigo, tem o Lucas Pepe Raio, tem o Portal BRX, quem curte hardware, coisa de PC. Fica, o Ramone tá literalmente navegando as cegas ou ele tá jogando pra ser? Não, eu tava pegando os pontos de interrogação, mas eu vou ter que parar num lugar aqui, porque tô sobrecarregado, velho. Tá pesado, né? É, sem contar que o jogo tá bugando também, velho. Eu vou ter que fechar o jogo abrir de novo. Eu vou ter que fechar o jogo abrir de novo. Eu tava vendo aqui o canal do Monark, né? Aí tava vendo aqui, a maioria dos vídeos dele, quem é o melhor? Dottolon. Agora é isso, pô. Pra gerar polêmica, pra chamar a galera pra briga, entendeu? Exatamente. Ele fica tentando chamar a galera pra briga, entendeu? É aquele negócio, chamando a galera pra briga, a galera vai vendo, comentando. Se for uma coisa irrelevante... Que nem o que eu comentei, ele gosta de ser polêmico nos vídeos dele. E isso que dá view pra ele. Olha lá, ô cara, oi. Ramone, me diga o que você tá fazendo no The Witcher de barquinho, porque eu não tô entendendo. Virou batalha naval, essa porra é a Asile Skellid, filho. É um saco. É, pô. Esse mapa aqui que eu tô, ele é... é mais água, véi. É pra testar a paciência. Você pega esse barquinho de papel aí, aí vem essas sereias, essas vadias. Os pontos de rogação aqui, tudo são na água, véi. Ó, o Maicão vai dormir. Mandou um abraço. Fala, Maicão, um abraço a ti. Ele mandou um beijo pra falar a verdade. Beijo na sua anca, Maicão. Vai dormir agora. Ô, Leonardo, não tem nome. Ah, não, não. Beijo na anca. Ó, aí, ó, aí, já tá chegando a 20 mil visualizações, viu? Eu tinha o Matias que falava que você tinha... O Ramone. Olha, tá crescendo a epó, pá. Nada, filho. A mãe tá crescendo, ele já tá grande. Ele já é grande. Ele já é um planeta. Mas a gravidade tá puxando mais. A gravidade tem que continuar puxando, pô. A densidade de massa, né, dele tá ficando maior. A gravidade aumenta mesmo. Tudo dizem que o planeta por ano fica mais gordo. 800 toneladas, pô. E o Ramone? Quanto fica? Ia, amigo. Já acabou? Eu só sei que tá crescendo, tá nascendo muita gente aqui. Nada já tem plano pra mandar a gente lá pra Zenas, Marte. Lua de Saturno. Não tem como ele te falar quantos porcentos do jogo ele tem, porque o jogo não informa isso não, né? Só as mindingagens aí, esses monte de cara fedido aí no jogo, hein? Mas não é difícil você... Os caras sentem calos. Você tem uma ideia de quanto tá... Idade média, né? Não, velho, porque o jogo você tem contratos. Você tem contratos. Galera, olha só o que o cara falou. Pô, o canal do céu você é foda, o Leonardo. Vai lá, velho. Olha o defenestrando games lá, velho. Não, defenestrando jogos. Jogos, isso foi mal. Isso. É, jogando jogos pela GM. Não tá errado, né? Não tá errado, né? Não, mas você acha, né? Se você lutar games, dá, você acha. É, se colocar defenestrando já vai ser bem difícil ter alguma outra... Você vai ver a cara de psicopata que ele tem naquela intro do canal dele. Pô, o céu, você tem uma cara de psicopata naquela intro ali, velho. Ah, foi uma foto que eu tirei. Foi uma foto que eu tirei no show do Ozzy. Mas ficou foda, velho. É, o amigo que fez... Meio retrô, né, velho. Meio de 32 bits, velho. É, meio pixelada. Pô, ficou foda aquela... Seu objetivo era parecer loucão, velho. É, na verdade eu tava até querendo mudar, tirar a minha pessoa da apresentação pra não dar mais ênfase na minha pessoa e sim nos jogos. O canal não é feito pra falar de mim, sim pra falar dos jogos, tá ligado? Eu tava vendo com esse meu amigo o que fez pra gente ver se tá alguma mudada, alguma coisa. Mas o fliperama nostálgico continua com aquele barulho de fliperama antigo lá. Isso aí eu pesquisei, encontrei uns vídeos aí, uns áudios de mais de duas horas só com máquina. E inscrevi agora no teu canal. Fazendo, batendo assim, o barulho das máquinas. Isso aí eu achei incrível. Falei, putz, vai ser bem nostálgico pra quem jogou na época. Vem com barulho lá das próprias máquinas. Cara, eu praticamente não vejo televisão, velho. Mas YouTube eu vejo muito, velho. É, eu também. Televisão é de vez em quando, mano. Que é sempre canal. Eu só tenho um cara aqui em casa por causa da minha esposa. Ela gosta de ver, ficar assistindo. Eu também assisto. Quando eu pego pra assistir, eu assisto em site. Eu não sei se eu não descobri por umas paradas maneiras. Cara... Ah, gente, tem o Omelete também, né? O Omelete TV é um canal caralho. Eu acompanhei eles desde o site muitos anos. Muito bastante. Eu gosto muito, cara, de History Channel, cara. Mas eu tô tão triste com esse canal, cara. Só passa porra de trato feito, cara. Eu tô atento a dormir aqui já umas 10 horas. Eu tenho um canal que é o History Channel 2, tá ligado? Que até o ícone é um H2. Que aí passa coisa muito mais interessante, velho. É, é um canal novo, o H2, né? Essa... Entrou quando, essa porra? Mas tem no... Pelo menos no HD tem, velho. Eu não acho que o Omelete fala puta merda, não. Mas o Omelete é um site, velho, que coloca discussão sobre vários assuntos, velho. É os caras, os caras de vez. Eu digo a vocês, sabe o que eu acho do Omelete? É um canal injustiçável, cara. Só isso, filho. Ele tem um bom conteúdo, mas a galera tá cagando e andando pra aquele conteúdo. Só isso. O Lucas Santos falou, ah, falaram que Dark Souls não tem história, velho. É muito difícil alguém que fala de Dark Souls e fala... E honra, né, o nome da série, velho. Mas o... Eu quero ver que você me aponta alguém, velho, que entende de... Da HQ, TC, Marvel, igual o Erico Borgo, velho. Igual o Marcelo Hessio. Não tem, velho. Os caras têm muita propriedade quando fala de mundo nerd, velho. De cinema. Eu conheço um cara, viu, Samuel. Mas o cara não tem canal. É um professor da USP, cara. O cara é... Nossa. Um amigo meu falou, vamos lá ver uma aula do cara. Você vai ver ele fala pra caramba de quadrinho. Manja muito. Que foda. Aí eu fui conversar com ele. Nossa, mano. Acho que o cara deixa no chinelo qualquer um. Até esse cara do omelete aí. Não. De quadrinho. Deixa. O cara leu quadrinho da época da Ebal, mano. Aquela primeira editora a produzir quadrinhos aqui. Fora as versões clássicas lá do Fantasma, Mandrake, Flash Gordon. As primeiras aventuras do Príncipe Submarino com o Toche Humano original. Até meu pai leu isso em 40 e pouco, pô. Meu pai era moleque e falava pra mim. Eu lia a história do Príncipe Submarino, enfrentava o Toche Humano. Falei, sério? Isso aí, porra, é das antiguidades esse bagulho, meu cara. E eu comprei essa história só pra dar pra ele. Pronto, aí o Matheus tá dizendo. O Matheus tá dizendo. Ah, o João tá falando merda do novo. O Omelete tem quase um milhão de inscritos. Quase. Quanto tempo o Omelete tem no YouTube? Eu acho que tá desde o começo, cara. Ainda desde chegou a um milhão, pra você ter ideia. Canal nojento chega a três, quatro, cinco, cara. Pra você ter zinho. Só Minecraft. O Omelete, velho, é um canal que tá crescendo, velho. Aos pouquinhos, velho. Aos pouquinhos mesmo. Meu amigo, é engateando, cara. É engateando. Se você ver a quantidade... Eu assisto o canal deles quando eu tinha duas mil views a cada vídeo. Sim. Eles são um canal de notícia. Mas o Omelete tá mais preocupado com a Comic Con que eles fazem, né, mano? Eles tão por trás do Google lá, né, mano? Sim, velho. O lance do Omelete é o seguinte. Eles não precisam do YouTube. Eles usam o YouTube hoje. Mas eles não se preocupam em ter milhões de views. Lógico que eles querem, né? Mas o Omelete tem... O site nerd do Brasil mais acessado é o deles. O Érico Borgo é rico. Só que eles tão crescendo muito no YouTube também agora, velho. E agora com a Comic Con Experience, ele tá muito raro. É, velho. E eles tão trazendo evento nerd pro Brasil que não tinha, velho. Os caras mandando bem demais, que é o que o Celso falou aí. Sim, sim. Os caras nem precisam do YouTube. Eles têm porque vai dar um extra, né, mano? Eles podem divulgar os eventos deles, as participações, querendo ou não. É bom. Só dá um peso maior, tá ligado? Eles têm um site deles também que nem precisava do YouTube. Eles tão só agregando valor àquilo que eles tão fazendo. Rapidão, só respondendo a pergunta aqui do caro. Que ele perguntou, tipo, como que a gente que usa óculos consegue usar fone? Porque sai apertando tudo também. Isso depende do que é fone. Tem fone que, tipo, apertado pra caralho e machuca mesmo. Eu sugiro que você que procure um daqueles fones que embloba sua orelha toda. Tipo, não fica apertando só as borras da orelha. Esse é o mais rápido. Eu dou uma dica melhor. Compre fone de ouvido acima de 50 reais. Abaixo disso, meu amigo. É descartável. É descartável. Dura um pouco, depois estraga. Você machuca sua orelha. É mais fácil você dizer assim. Gaste mais de 50 reais no fone de ouvido. Olha só, deixa eu dar uma dica aqui. Filipe tem uma linha de fones muito bom. E tá abaixo de 100 pontos, entendeu? Ó, o Rafael recebeu o dinheiro. Ó, a foto tá sendo patrocinada, ó. Pega ele. Nada disso. Tá sendo patrocinado. Pô, acabei de receber um vídeo aqui que acho que vai dar um belo de um debate aí no chat, hein. Quem que vence? Solid Snake ou Sunfisher? Não, de novo não esse papo. Meu Deus. Cara. Não, mano. É que acabou de... Acabou de sair um vídeo do Scroll Attack mostrando lá o Death Battle e eles fizeram. Aqui eu vou até colocar o compartilhar o link. Sabe quem vai ganhar? Ninguém. Porque eles vão ficar escondidos. Pronto, resolvido o problema. Será? Não, não sei não. Eu vou ver aqui pra ver qual que é a resposta. O Snake, o Snake, por ser mais malucão, que faz tudo. Ó, já que a gente tá falando de canal do YouTube, né? Outro canal fora do Pirula. Quem gosta de ciência, o EuCiência também é muito bom. É bom. Que é o do Yuri, né? Que antigamente era o... Eu vou nem falar o nome do vídeo do canal antigo não, porque senão o Neu já vai ter preconceito. Eu gostava do Gordices do Gordo, mano. Quando ele fazia uns rango lá, Gordices do Gordo, eu achava muito engraçado. Ele fez um frango pega-mulher uma vez lá. Ele é, nossa, muito... Chorei de rir, mano. O cara é foda. Eu fiquei com vontade de fazer aquela porra em casa, velho. O Salto também que ele fez ficou da hora também. O canal dele é bom, velho. É. Ele pega-mulher. Eu acho que o canal antigo, você não quer falar, né? Mas é o EuAteu, né? Não, velho. Sabe por que eu não falei, velho? Porque se eu falasse que era EuAteu, um monte de gente aí vai nem entrar no canal do cara, velho. É. Às vezes você dá curiosidade de ver, só pra meter o pau. Mas isso aí vai da cabeça de cada um. Por exemplo, o Perula, ele é Ateu, né? Alguns vídeos dele que ele fala sobre, ele é um pouco debochado até. Isso pode machucar. Só que é o seguinte, fora isso, o conteúdo dele é muito bom, velho. Ah, ele é muito pouco debochado, velho. Não, mas no vídeo que ele fala disso, ele debocha mesmo. Aí o que acontece? O conteúdo dele é muito bom. Eu acho uma babaquice do cara deixar de ver outros vídeos por conta disso, entendeu? Eu também tenho outro canal que o Caio falou e eu já tinha comentado. Eu sempre comento quando eu posso. que é o Charles Bronson, que ele começou no YouTube na época desses que hoje são gigantes, tipo o BRKS Edu, Guilherme Gamer, essa galera. Tudo é o Charles Bronson dessa época. Ele tem mais de mil vídeos. Ele deve estar chegando a uns dois mil vídeos já. E ele tem muito pouco inscrito, velho. Entendeu? Pô, eu cheguei até a participar de uma live dele, Ramone. Show. Eu participei online, eu sempre curti também os vídeos dele, cara. Eu lembro do Dragon Dog, mano. Nossa, eu curti todos os vídeos lá, mano. Só que eu não pude jogar o jogo. Depois eu quero ver se eu dou uma jogada nesse jogo. Ele tem um conteúdo muito bom, velho. E ele é um desses tipos de caras que jogam tudo, velho. Que ele tiver com vontade de jogar, ele joga. É um futebol. Hoje ele tá fazendo mais futebol. Porque futebol ele gosta de ficar jogando. Agora, mas quando lança um Dark Souls, ele sempre joga. Lança Bloodborne, ele jogou. Entendeu? Não, o canal dele é bom. Rapaz, aquele jogo tipo Dark Souls, ele não vingou, não. Aquele jogo que disseram que ia ser tipo Dark Souls. Qual? Fala o nome, velho. É o da Capcom? Tô tentando lembrar. Dragon Dogma. É aquele... O Charlie Brunson fez. O que tu falou do Charlie Brunson, ele até fez série dele, pô. Não sei. É o que o cara, ele começa com uma armadura pesadona, pô. Ah, é. Joguei no BGS lá, essa porra. Joguei a demo dele. É o da Capcom? Não lembro o que é da Capcom, mas eu esqueci o nome dele. Você conhece o canal do Salatiel? Não, não conheço. Deixa eu ver se é conto o nome desse jogo aqui. Ah, é. Rodrigo Zaza, Lorde Zalfe. Não, é Lorde Zalfe. Mas também não chegou nem perto. Não, ele simplesmente, pô. Ele foi que nem uma onda. Chegou, passou. Só isso. Entendeu? A parte do pessoal que jogou ele no PC, amigo, teve uma raivazinha, né? Que logo de cara ele trava muito travamento, né, mano? O SBZ sofreu muito com isso, pô. Perdei a memória do jogo. Aqui. Começou a ter que passar de novo. Deixa eu encerrar aqui. Galera, obrigadão pela presença. São 1h17 da manhã. Amanhã eu tenho trabalho. Tenho que trabalhar, infelizmente, né? Mas é preciso. Nós estamos aí desde as 10h jogando aí o jogo. Obrigado pela presença. Amanhã às 10h estamos aí de novo. Quem puder, sempre que tiver uma oportunidade de dar uma compartilhada em algum conteúdo meu aí pra chamar um espurto aí pra gente ver se a gente consegue uma parceria e melhora a qualidade pra gente mesmo. Pra galera mesmo que tá assistindo, porque por enquanto não temos parceria. Então não tem como vocês selecionarem qualidade, essas porra aí. pra ajudar pra caralho esse compartilhamento que vocês sempre tão fazendo aí. E chamar alguns puto aí pra conhecer a live do gordo, pô. Não custa nada. Uns puto aí que de repente tá pegando fogo lá assistindo Monarquia, assistindo algum outro porco aí no YouTube. Assistindo novela, pô. É, assistindo novela da Globo, assistindo o Jornal Nacional. Então, porra, atrás assiste puto pra cá, pô. Ou assistindo X-Vídeo, pô. Não, assistindo X-Vídeo deixa os caras lá que eles tão com trabalho pra fazer. Trabalho manual. Trabalho manual. Ô, Ramonel, a gente tá com isso aí. Me diz uma coisa. Tu vai fazer live de Dark Souls dessa semana? Amanhã é... Dark Souls é PVP. Só level 125. Aê, beleza. Amanhã eu jogo. Amanhã eu vou ligar essa porta do display no Liga 2 dias. Até o Boca tava querendo jogar. Vamos ver se vê aí. Obrigado pela presença aí. Um pau no cu do Cavaco chegou atrasado. E até a próxima. Chegou cedo pra amanhã. Tchau, tchau.